Olá pessoas, esse é o canal Estranho e Extraordinário, eu sou o Rodrigo, bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, essa é a parte 6 da nova série do canal Criaturas. No vídeo de hoje, eu escolhi contar uma das histórias que eu considero mais curiosas, mais intrigantes e ao mesmo tempo, por que não, mais aterradora sobre uma criatura desconhecida. Por que? Vocês vão entender na medida em que eu for contando. Vamos voltar no tempo agora, 1954, uma cidadezinha pequena na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, chamada Blendenboro. O que aconteceu lá? Foi algo que entrou para os anais da história. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que, em 1954, o mundo ainda não havia ouvido falar, ainda não havia surgido em dos ícones do mistério, quando se trata de animais desconhecidos, que é o chupa-cabras. Mas o que aconteceu em Blendenboro, lembrava muito esse animal. No futuro, quando aconteceu o caso do chupa-cabras, não faltaria quem lembraria de Blendenboro, porque as características são parecidas. Pois bem, vamos aos fatos. Em 4 de janeiro de 1954, três cães foram encontrados mortos na cidadezinha de Blendenboro. Todos os três estavam com os maxilares quebrados, seus crânios estavam esmagados e haviam sido mastigados. Havia sido um ataque muito violento, mas essa não era a única característica aterradora. Todos os três cães estavam sem uma gota de sangue no corpo. Por aí vocês já perceberam por que as características são parecidas com as do chupa-cabras. O que aconteceu é que aquele ataque, aqueles três cães, não foi o único, não foi isolado. Em pouco tempo, mais cães, porcos e até vacas começaram a surgir em iguais condições, totalmente mutilados e sem sangue. Isso começou a causar pânico na cidade e os moradores exigiram providências do homem que era o xerife na época, que era o chefe de polícia da cidade na época, um tal de Ray Forrest. Por se tratar de um animal, pelo menos era o que parecia, a primeira atitude do nosso bom Ray foi tentar encontrar esse dito animal. Ele se armou, conseguiu três cães de caça e foi tentar seguir a pista. Só que para a surpresa dele, e talvez para colocar uma pitadinha a mais de mistério nessa história, os três cães se recusaram a seguir o rastro da criatura que ele estava perseguindo. Eles simplesmente travaram, não farejaram, não avançaram, não teve o que fizesse com que eles perseguissem esse animal. E isso, obviamente, mais o fato de que os ataques continuavam acontecendo na cidade, contribuiu para aumentar e espalhar ainda mais o pânico. A cidade passou a viver num clima de muito medo, e literalmente todo mundo que tinha uma arma só saía de casa com ela, principalmente à noite, estando armado. Chegou a acontecer um caso de um homem que, por ouvir um barulho no quintal, saiu para fora com a sua arma e disparou num vulto que ele viu. Quando ele foi observar o que era, ele havia acabado de alvejar a bicicleta da filha dele. Tamanho pânico das pessoas. Os jornais da cidade e da região começaram a cobrir o fato, e imediatamente o estranho ser foi batizado de a besta de Blendenboro. Não havia nenhum consenso sobre a aparência do animal, ou pelo menos quase nenhum. Havia quem afirmava que ele tinha 90 quilos, havia quem afirmava que ele devia pesar uns 100 quilos, e havia quem afirmasse que ele deveria pesar uns 150 quilos. A tonalidade do seu pelo ia do marrom ao escuro. As pessoas não conseguiam ter um consenso sobre isso também. As únicas coisas em que as pessoas concordavam é que devia se tratar de um felino, e que o grito que ele dava lembrava muito o de uma criança chorando histericamente. Só que muito, muito mais alto. Os moradores da época diziam que era de gelar o sangue. No auge da busca por esse animal, chegaram a haver mil homens vasculhando a região, os campos, os pântanos, tentando encontrar a besta de Blendenboro. Muitos deles caçadores profissionais, sem que houvesse resultados. O grande temor era que o animal passasse a demonstrar interesse por seres humanos. O que acabou acontecendo em uma determinada noite, em que uma senhora chamada Senhora Kenley estava voltando para casa, quando ela viu a 20 metros dela a besta, e a besta a perseguiu. Ela conseguiu correr para casa, entrou dentro de casa, chamou o marido, o marido saiu armado de espingarda, mas não encontrou mais nada. Aquilo inflamou de vez a situação. foi quando, então, houve esse gigantesco número de homens caçando. o prefeito da cidade, na época, que era o senhor Fussell, W.S. Fussell, nominho difícil, ele acabou proibindo a caçada, ele deu por fim a caçada, por medo de acidentes, pois havia tanta gente armada na cidade, que ele começou a ter medo de que alguém acabasse morto por ser confundido com o animal. E se a gente parar para pensar no caso do cara que atirou na bicicleta da filha, o bom prefeito estava certo. Estava realmente correndo risco disso acontecer, porque as pessoas já estavam perdendo a noção das coisas. Totalmente. O que acontece, então, é que com a declaração da proibição da caçada, a imprensa da região noticiou amplamente, imprensa sensacionalista não é uma coisa só de agora, né, pessoal? Imprensa que faz alarde, que só quer vender, é uma coisa que é tão velha quanto a própria imprensa. O jornal, na época, o Morning Star, noticiou na primeira página, em letras gigantescas, besta vampiro de Blendenboro vence a batalha. Mais ou menos, né, jogando a culpa no prefeito, jogando a toalha, dizendo, trocando em miúdos, que o prefeito havia perdido a caçada para esse animal. mas eis que em 13 de janeiro, um lince foi capturado numa jaula de ferro e morto. lince é um felino, algumas espécies de lince tem um bom porte, né, é um animal razoavelmente grande, e boa parte da população deu-se por convencida de que esse era o fim da perigosíssima e sanguinária besta de Blendenboro. Algumas pessoas não ficaram convencidas, cabe aqui registrar que entre elas o prefeito Fussell, ele não estava convencido de que aquela fosse a besta, mas, até onde se sabia, né, só que poucos dias depois do lince ter sido abatido, os ataques recomeçaram e os animais voltaram a aparecer mortos e mutilados pela cidade. Então, a nossa velha imprensa, né, a boa e velha imprensa sensacionalista, noticiou novamente na primeira página em letras garrafais, retorna a besta obscura de Blendenboro. Nunca foi descoberto que animal era, ele nunca foi capturado, uma vez que podemos descartar o lince, já que o ataque continuou, ao menos que fosse, né, a menos que fosse mais de um lince, mas cabe aqui ressaltar que, embora seja um felino de bom porte, linces não costumam ter essas características de atacar animais tão grande em tão grande quantidade, como vaca, por exemplo, nem costumam ter a característica de sugar o sangue de suas vítimas. e, uma vez que o lince abatido não parou com os ataques, seria razoável supor que a sanguinária besta de Blendenboro não fosse um lince. A concordância das pessoas de que se tratava de um felino talvez seja verdade. A questão é que felino é esse? Como ele foi parar nos pântanos de Blendenboro e o que foi feito dele, já que jamais houve notícia dele ter sido capturado ou morto? O caso aconteceu em 1954, de lá para cá não houve mais registros, mas há de se supor que a besta de Blendenboro, ao que se sabe, poderia muito bem continuar por lá até hoje e o seu mistério jamais foi esclarecido. É mais um desses casos em que a gente nunca vai saber o que aconteceu. Bom, pessoal, o relato é esse. Quem gostou, deixa aquele like para a gente, compartilha aí para os amigos. Deixo aqui o meu abraço a todos. Fui!